Vamos voltar a falar sobre dengue, porque o alerta não pode parar. Nós falamos no início do jornal que o governo estadual declarou situação de emergência. Vamos saber o que isso significa com o secretário estadual de saúde, Razil dos Reis, que está ao vivo conosco. Secretário, bom dia, obrigada por abrir esse espaço aí na agenda para falar conosco mais uma vez. No sábado eu bati um papo com o senhor e é importante a gente falar, até porque de lá para cá temos a atualização dos casos, inclusive temos mais uma morte confirmada, infelizmente, de uma adolescente por causa da dengue. Bom dia, Manuela. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Nós decretamos, o governador pediu fazer um decreto, decretou emergência agora na sexta-feira, exatamente para alertar a população, mas mais um motivo para alertar a população, para que a gente possa enfrentar essa crise de dengue, essa epidemia de dengue no nosso estado. É importante que a gente atente por todas as questões que nós já sabemos, que é a questão de limpar o quintal, não deixar acumular água nas plantas, seja em garrafinha d'água, tirar os inservíveis, cuidar para que os criadores do mosquito não continuem, para que a gente possa eliminar essa praga desse mosquito, que além de transmitir quatro tipos de dengue, também transmitir chikungunya, zika vírus e a febre amarela urbana. Ou seja, o mosquito precisa ser eliminado. A gente só vai conseguir vencer essa batalha juntos. O decreto de emergência, ele permite que a gente possa fazer contratações com mais agilidade, aquisições com mais agilidade, mas ele também é um alerta para todos os prefeitos, secretários, municipais de saúde e para a população, que a gente precisa assumir algo nesse combate. Esse decreto, secretário, ele acontece depois, se eu não me engano, de algumas semanas seguidas de números, não é? Preocupantes e que crescem, é isso? Exatamente. A gente levou em consideração o mês de janeiro, a gente teve um crescimento sustentado dos casos de dengue, então, quatro semanas seguidas, com números acima do limite superior de tolerância, que é uma curva que a gente determinou, e a gente percebeu que continuam crescendo os casos. E como os casos continuam crescendo, a gente precisa tomar medidas adicionais. Uma das medidas é o decreto para alertar a população, repercutir na mídia. Quero agradecer a vocês por essa repercussão, porque somente dessa forma a gente vai conseguir eliminar de vez esse mosquito para que a gente possa reduzir mortes e complicações evitáveis. A gente considera que todas as mortes, sem exceção, todas as mortes por dengue são mortes evitáveis. Primeiro, que ela é prevenível, e segundo, que depois a gente está organizando todo o manejo clínico, incentivando todas as unidades de saúde a hidratar adequadamente os pacientes, oferecer água inicialmente, e a gente capacitando também os médicos, os profissionais de saúde, para fazer um manejo adequado do paciente, com hidratação adequada, para que esses pacientes não venham a se complicar, a precisar internar, e às vezes evoluir mal, infelizmente acontecendo, inclusive, óbvios. Secretário, existem dois pontos que eu acho que são fundamentais, que é você identificar no começo já a doença, porque a gente sabe que conforme o tempo é passando, se não tem um cuidado necessário, por exemplo, a hidratação, as plaquetas vão baixando e o quadro vai se agravando. Então é importante, eu imagino que tenha sido feito todo um treinamento e intensificado isso com todos os profissionais de saúde, para identificar a dengue logo no começo, porque se confunde muito com virose, por exemplo, né, secretário? Em criança, que a gente tem na volta às aulas, muito comum o aumento das viroses circulando, se confunde muito isso, né? Exatamente. Tanto os profissionais de saúde precisam fazer esse reconhecimento rápido e principalmente reconhecer os sinais de alerta, como também a população. Se estiver sentindo dor no corpo, febre, dor atrás dos olhos, dores articulares, procurar a unidade de saúde para que possa ser diagnosticado, fazer o hemograma, verificar se está aí no concentrado, né, se o hematópolis está elevado, se a plaqueta está baixa. A gente criou um cartão, né, distribuiu para os municípios, o cartão de acompanhamento, onde as pessoas vão levar esse cartão com o resultado do exame anterior. Então, a hora que faz o exame, já anota o resultado e quando voltar, como se fosse um cartão de vacina, levar esse cartão para que a gente veja, ó, o hematópolis está se mantendo normal, ou a plaqueta está caindo, esse paciente precisa de mais hidratação para que a gente possa realmente reduzir as complicações desses casos de dentro. Mas o mais importante que é tudo isso é a gente estar unidos. A população, eu sou médico, né, o nosso governador é médico, é um pedido que a gente faz para a população como um todo para nos apoiar nessa batalha, nessa luta, porque a gente fazendo na hora certa, tomando as medidas que a gente precisa tomar, a gente consegue prevenir novos casos e a gente consegue prevenir complicações e mortes. E a gente vai vencer essa batalha, secretário, mas infelizmente vidas já se perderam por causa disso e a gente não quer noticiar isso aqui mais. Então, precisamos da consciência das pessoas, a conscientização de toda a população. Obrigada, secretário, pela participação. Bom trabalho para vocês, que a gente sabe que é um trabalho árduo aí pela frente. Parabéns pela iniciativa. E aí, outra questão é aquilo que a gente já trouxe aqui no começo do jornal. As pessoas que têm imóveis fechados, verificarem os imóveis, gente, porque senão as autoridades vão ter que começar a entrar. E aí, depois não adianta reclamar, entendeu? Não dá para você virar as costas para isso, deixar o problema lá e virar as costas.